Olá, eu sou Carol Tormena. O tema hoje é Dinheiro traz felicidade? Quando eu comecei essa gravação, o pessoal aqui em volta já respondeu pra mim, traz, traz sim. Mas antes de responder essa pergunta, eu acho que mais importante do que dizer se dinheiro traz ou não felicidade, é entender como esse dinheiro é usado, porque é isso que vai fazer diferença. Todo aquele trabalho que você tem, ou aquele investimento, ou lucro de empresa, esse dinheiro que chega pra você, qual destino você dá pra ele? E qual o propósito que ele tem? Será que esse dinheiro, ele é simplesmente pra pagar as contas? E você paga as contas e se paga ainda tá satisfeito, tá feliz? Ou será que você é do tipo que consegue guardar dinheiro, mas tá sempre guardando, guardando, guardando e acaba não usufruindo muito? A forma como você usa, de forma consciente esse dinheiro, é o que faz você ser mais feliz ou não. Mas lembrando, a felicidade não é algo que eu devo buscar fora de mim, sendo dinheiro, sendo usufruir, sendo o que quer que seja. Então, a felicidade, ela tá em você. Mas a forma como você vai usar o seu dinheiro, vai demonstrar se você tá colocando a tua felicidade fora, ou se você está vendo ela dentro de você e como uma consequência, você usa essa ferramenta, esse dinheiro, pra construir coisas. Então, pensa assim, se você é do tipo que consegue pagar as contas, que é importante sim, pagou as suas contas, mas não só isso, além disso, você consegue multiplicar esse dinheiro, você consegue doar esse dinheiro, você consegue guardar esse dinheiro pra algum sonho seu, pra realizar esse sonho. Se você faz tudo isso, então você tá vivendo uma forma de estimular todos os pilares que são importantes na tua vida. Ou seja, você tá usando sim o dinheiro como uma ferramenta e não servindo ao dinheiro, não dependendo dele. Porque pensa assim, se você depende do dinheiro pra pagar as contas, ah, eu preciso pagar minhas contas, senão eu não sou feliz. Eu dependo do dinheiro pra ter que comprar as coisas, pra comprar roupas, pra comprar uma casa, pra comprar um carro, pra usufruir. Eu dependo disso, ou seja, a minha felicidade está nisso. Agora, se eu pego esse controle pra mim e falo, não, eu sou de forma consciente, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou fazer alguma obra que eu me identifico, vou ajudar alguma instituição, eu vou usufruir, vou cuidar de mim sim, vou pagar minhas contas sim, vou multiplicar esse dinheiro? Então, eu tô daí pegando essa responsabilidade pra mim e o que eu tô falando, no fundo, é eu sou feliz e eu decido o que eu faço com esse meu dinheiro. Então, como seria se a gente invertesse essa pergunta, em vez de falar, dinheiro traz felicidade, eu perguntasse, felicidade traz dinheiro? Aí sim, a resposta seria mais simples e direta, sim, quem é feliz consegue sim atrair mais o dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida e você faz parte dessa jornada. Um abraço, até a próxima. E aí